O dia pode estar cinza, mas apenas um sorriso pode mudá-lo completamente. Essa é a vida dos artistas de rua, personagens que buscam sempre animar as crianças, adolescentes e adultos. Em Novo Hamburgo, o artista Paulo Soares, que trabalha com pernas de pau, fala da sua carreira e da alegria dessa profissão. Eu vou frequentar o máximo de curso que tem, de teatro também. A minha equipe hoje tem cerca de 13, 14 profissionais na área de pernas de pau. E é isso, eu acho. E vocês, você faz a apresentação? A apresentação e tal. A gente faz mais em aniversários, casamento, evento. Também a gente faz bastante ação comercial em lojas que o pessoal pedem e inaugurações de loja também. E pra ti, essa profissão aí, o que tu sente na hora que tu tá? Eu me sinto realizado, né? Eu me sinto realizado, acho que é assim. O meu personagem, no caso, foi a minha história bem complexa. Eu tinha um pet shopping lá em Canuts. E eu tava cresce a ser pai, né? E daí a minha ex-mulher, ela, tipo, faltou o palhaço. Daí ela falou que era pra mim me fantasiar de palhaço, né? E daí nada a ver com o nosso ramo. Daí, quando eu botei a fantasia de palhaço naquela época lá, há três anos atrás, eu me senti realizado com a criançada naquele evento social que eu tava fazendo. Aí, desde então, eu só vim buscando mais, entendeu? O meu casamento, no fim, aquela vez lá, acabou. E eu vim buscando mais ficar profissional nessa área. Aí foi onde eu descobri a perna de pau. Que foi mais uma realização que é onde o palhaço, eu acho, se sente bem mais completo. Porque ele tem o que apresentar. E tem uma magia que tu passa pras crianças, né? Que é da perna de pau. E vê o rosto dela sorrindo. Ah, nossa, isso é... Eu não vou nem começar a falar muito, senão me emociona, sabe? Pra mim, hoje, é muito gratificante o meu trabalho de palhaço que eu faço. E o meu personagem também, preto e branco. Antes ele não falava, então aquilo me... sabe? Então, daí eu resolvi, numa vez de colocar o acessório, que é o nariz de palhaço, eu pintar. E daí eu consegui ter um diálogo com as crianças, já que quase todas têm medo de palhaço, né? Então, isso pra mim, hoje, nossa. Pra mim, também, que eu sou pai, né? Pra mim, hoje, eu tô, tipo, realizado profissionalmente. E o teu filho quando eu te vejo? Ah, nossa, meu filho... meu filho ama. O meu filho ama, cara, o meu filho ama, ele sobe nos congregadores e pede pra vir em cima da perna de palha comigo. Eu tenho fotos dele também, ali na rede social. Que ele bota os meus figurinos, bota o meu capacete, quer pintar o rosto. Então, eu acho que pra um pai isso é tudo, né? É tudo. Um pai é tudo. Este é o meu personagem, retrô.